Música 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 Paz, Senhor Jesus, crianças! Tudo bem com vocês? Chegamos em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. E é uma alegria estar com vocês. Música Nós estamos estudando a revista do terceiro trimestre de 2021 e o título da nossa revista é A Vida de Jesus. Vamos orar, crianças? Fechem os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigada por estar aqui, Senhor, nesta manhã para aprender de Ti e da Tua Palavra. Jesus, aquieta os nossos corações para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração através da lição bíblica de hoje. Que possamos entender, compreender o Teu amor, a Tua bondade para conosco. Que possamos a cada dia confiar em Ti e que o Senhor cuida de nós. Obrigada, abençoa cada aluno nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Falamos agora com Deus e vamos aprender um versículo bíblico que o Memorizando de hoje se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vamos lá? Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Vamos falar juntos? No 3, tá bom? Combinado? 1, 2, 3. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Crianças, olha que lindo que eu vejo o Memorizando de hoje. Que nós devemos entregar ao Senhor, entregar a Deus todas as nossas preocupações. E temos que ter confiança que Ele tem cuidado de nós em cada momento da nossa vida. Que a gente possa, a cada dia, guardar em nosso coração esse versículo. Porque quando as dificuldades vierem, quando os problemas baterem em nossa porta, nós podemos lembrar que a gente tem a quem nos socorrer. O nosso socorro está no Senhor. E dele também vêm todas as respostas. Então, não podemos nos esquecer. O versículo, memorizando de hoje, se estiver no seu coração, vocês vão a cada dia entender a importância da oração. Porque é com Deus, é orando a Ele que nós entregamos todas as coisas que acontecem nas nossas vidas. Bom, mas para não ficar aqui e arrependimento... E para não ficar apenas ali no versículo do Memorizando, nós vamos abrir as nossas Bíblias e vamos explorar as Escrituras. Você já pegou a sua Bíblia? Se não, corre lá, pega a Bíblia, traz para perto de você. Porque no próximo slide a gente já vai falar sobre o título e onde está a lição bíblica de hoje. Nós estamos na lição 11, finalzinho já da revista, como passo rápido, né, crianças? A lição, o título hoje, diz Essa história está no livro de João, capítulo 11, do versículo 1 ao 44. Vocês já sabem? Essa imagem aqui já dá uma dica. Quem é esse amigo que Jesus traz de volta? Vamos lá? Vocês sabem que Jesus tinha amigos. Não eram apenas os discípulos os amigos de Jesus. Existiam outros amigos. E existiam três irmãos que Jesus amava muito, que Jesus conhecia, que Jesus frequentava a casa. Quando Jesus estava sempre na cidade de Betânia, ele frequentava a casa de Maria, Marta e Lázaro. E vocês vão ver na história de hoje, no capítulo 11, né, do livro de João, que o amigo de Jesus, Lázaro, ele fica doente. Lázaro estava lá, em sua casa, sendo cuidado pelas suas irmãs, porém, a enfermidade dele era grave e Maria percebia que ele não estava melhorando, que ele estava muito doente. Então, Maria resolve pedir para que chamem Jesus. Ela sabia que Jesus poderia curá-lo, poderia vir salvá-lo. Então, uma das pessoas, um dos amigos de Maria, Marta e Lázaro, vão até Jesus, que estava em Jerusalém. Jerusalém ficava a três quilômetros de onde eles moravam. Quando o mensageiro chega até Jesus e diz para ele, Senhor, Maria te chama, Lázaro, a quem tu amas, está doente, está enfermo. Então, Jesus responde, Lázaro não está enfermo para morrer, mas sim para que o nome de Deus seja glorificado. Ninguém entendeu a resposta ali de Jesus, do mestre, mas Jesus, ele não volta correndo para a Betânia. Ele continua lá em Jerusalém por mais dois dias. E num determinado momento, ele se volta aos discípulos e diz, Agora sim, nós iremos para a Betânia e iremos ir de encontro a Lázaro. Ele está dormindo. Os discípulos estranharam, né? Ah, se ele está dormindo, ele vai despertar do sono. E continuaram ali, seguindo Jesus. Mas, os discípulos começam a questionar Jesus, Senhor, o Senhor vai voltar ali pelo caminho, indo ali no caminho de Judéia, e os judeus que querem tanto apedrejá-lo, nós iremos ali morrer, nós iremos ali ser insultados, fazendo com que Jesus não voltasse para a Betânia. dizendo coisas para que Jesus mudasse de ideia. Mas, Jesus não mudou de ideia. Ele falou, não, nós vamos nos encontrar com Lázaro. E chegando lá em Betânia, Jesus chega em Betânia, crianças, e lá ele descobre, fica sabendo, né? Que, na verdade, Lázaro já está morto há quatro dias. E Marta, ao saber que Jesus estava chegando na cidade, vai ao encontro do mestre. E diz, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não haveria de ter morrido. Mas, Jesus responde, Marta, Lázaro ressurgirá. E, então, Marta responde, Eu sei, Senhor. Ele irá ressurgir no último dia. Porém, Jesus disse, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? E aí, Marta responde, Sim, Senhor. Eu creio que Tu és o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo, e que irá trazer a vida eterna. Mas, Jesus estava dizendo algo a mais para Marta. E, então, Marta vai até a casa dela e diz para Maria que Jesus havia chegado na cidade. Maria, então, também vai ao encontro do mestre e se joga aos pés dele e começa a chorar. Jesus ficou plenamente tocado naquele momento. Ele sabia, ele estava sentindo a dor das irmãs de Lázaro. Ele estava sentindo a dor pela perda do próprio amigo. E Jesus, naquele momento, crianças, Jesus chorou. Mas, Jesus pergunta, então, para Maria. Maria, aonde Tu sepultastes Lázaro? Me leve até lá. Chegando em frente ao sepulcro, Jesus vê a gruta fechada por uma pedra e determina para que tirassem a pedra. Marta, então, diz, Jesus, já fazem quatro dias, cheira mal. Porém, responde Jesus a Marta, Já não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? E, então, Jesus, levantando os olhos para os céus, diz, Pai, graças te dou porque me ouvisteis. Mas, ele sabia que o Senhor sempre estava, Deus sempre estava ouvindo. Mas, ele dizia isso em palavras altas para que a multidão que estava ao redor entendesse que foi Deus que enviou Jesus. Jesus, foi Deus que enviaste Jesus. E a ele foi dada a autoridade. Então, clamou em voz alta, Jesus, Lázaro, vem para fora. Naquele momento, crianças, Lázaro vem todo envolto no lenço, os braços, né? Todo enfaixado, porque aquele era o costume da época. E Jesus determina que tirasse, desatassem as faixas e deixassem o ir. Jesus, assim, ressuscita Lázaro. É uma linda história, né, crianças? E muitas coisas nós podemos aprender nessa história. O objetivo dessa aula é mostrar para vocês, mostrar para mim mesma, né? Deus, quando fala, fala não somente com vocês, alunos, mas com os professores também, que Jesus, ele pode superar qualquer dificuldade. Vamos observar alguns pontos aí da história. É uma enfermidade tão grave que Lázaro enfrentou, não é mesmo? Mas Maria tinha plena confiança que Jesus poderia resolver. E então foi chamá-lo. Nós temos que ter essa confiança, crianças. Confianças que Jesus pode resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades. E que nós não devemos hesitar em chamá-lo. Ainda que pareça que ele está longe, na verdade, ele não está. Ele está perto e chegará no momento adequado. Mesmo tendo chamado Jesus, nós vemos dificuldades, né? E às vezes nós estamos em oração já por algo e mesmo assim nós vemos coisas acontecerem que falam, mas nossa, as dificuldades parecem estar aumentando. Porém, crianças, as circunstâncias difíceis que aparecem, elas apenas evidenciam o quão grande e poderoso é o nosso Deus. E que tem coisas que nós não podemos agir, nós não podemos fazer. Somente o Senhor é quem é capaz. Somente Deus pode nos ajudar. Então, quando esses momentos chegam, nós vemos que, na verdade, Jesus é engrandecido. Na história, Lázaro, Jesus, de repente, se tivesse saído correndo, quando soube que Lázaro estava enfermo, talvez ele ali, naquele momento, não teria nem chegado a morrer, porque ele chegaria logo. Porém, foi justamente o fato de Lázaro morrer e depois ter ressuscitado quando Jesus ordenou é que devidencia o poder e a grandeza do nosso Deus. Por isso, o nome de Jesus, naquele momento, foi engrandecido. Assim também acontece em nossas vidas. Quando nós temos essa confiança, nós temos que agir, nós temos que agir em que atitudes? Em quais atitudes? Em buscar a presença de Deus. Quais são essas ações? Nós devemos orar, nós devemos buscar a presença de Deus, ler a palavra. Quando Jesus estava ali, ele determina que se tire as pedras. A pedra que estava na frente da gruta, ali do túmulo, onde Lázaro estava enterrado, estava ali sepultado. Mas, ele poderia ter tirado a pedra? Poderia, mas ele determina que alguém vá lá e retire a pedra. Nós também, em muitos momentos, temos coisas que nós temos que fazer. Jesus pode fazer? Pode. Mas, ele faz naquilo onde nós não conseguimos fazer. E outra coisa que nós devemos ter sempre, é que, embora todas as dificuldades, Jesus é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. E ele pode todas as coisas. Eu adorei estar aqui com vocês nesta manhã, compartilhando a palavra de Deus. E espero que o Senhor continue falando aos nossos corações. Vamos orar? Papai do céu, muito obrigada, Jesus, por este momento que estudamos a Tua palavra. Que a cada dia nós venhamos compreender que o Senhor pode resolver todas as nossas dificuldades, superar todas as nossas dificuldades. Que possamos ter confiança e buscarmos em Ti, em oração e na leitura da Sua palavra. Dá-nos também ousadia e coragem para fazer aquilo que nos... é da nossa competência, onde nós devemos agir. Nos ajuda, Senhor, a cada momento e que possamos nós celebrarmos o Senhor e engrandecer o Teu santo nome. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado nas nossas dificuldades. Que possamos testemunhar que o Senhor é bom, que o Senhor é poderoso e que o Senhor é quem nos deu a vitória. Obrigada, Jesus, por esta manhã. Abençoa cada pai, cada aluno, que nós tenhamos uma semana de vitória, de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. E lembramos que as nossas aulas presenciais já retornaram lá na Igreja Sede e nós estamos chamando as crianças aqui da nossa sala de nove, dez anos para voltarem também a assistirem as aulas no presencial. Está sendo uma bênção, contamos com a presença de vocês. Até a próxima aula. Tchau, crianças. Deus abençoe.